Mas afinal, será que o STF vai impedir que o trabalhador tenha o direito da correção do FGTS? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O STF está julgando a DI5090 que trata da correção do FGTS. No primeiro voto do relator, ele tentou estabelecer um limite, onde diz que no passado não haverá correção. E também a correção daqui para frente, se houver, será com base na poupança, limitando ali a caderneta de poupança. Você acha que é razoável ter um dinheiro que é seu, que é um patrimônio do trabalhador, depositado numa caderneta de poupança, tendo a remuneração de uma caderneta de poupança, que na atualidade está em torno de 6% ao ano. Enquanto isso, a Caixa Econômica Federal utiliza esse recurso para financiar a construção civil, utiliza esse recurso para o governo aplicar em infraestrutura, ou seja, o trabalhador está financiando o sistema habitacional, está financiando as ações para implementar a infraestrutura no nosso país. E o governo agora quer impedir, através da Caixa Econômica Federal e também da influência que ele tem no STF, para que o trabalhador não tenha correção, parece não ser razoável entender isso como sendo justo. E falando de justo, nós estamos de justiça. E a justiça está lá no STF. Será que os ministros vão olhar para a Constituição ou vão virar o olhar apenas para os interesses políticos e partidários? Nós sabemos que o STF hoje está sendo questionado sobre o seu posicionamento, sobre a sua postura, que está extrapolando o seu papel. O STF tem o papel de guardar, de resguardar, de fazer valer a Constituição. E lá na Constituição está previsto, sim, a preservação, a preservação do patrimônio, principalmente do trabalhador, que suou, trabalhou, todo mês recebeu o seu FGTS e agora fica impedido de ter uma correção. Será impedido? Nós não podemos deixar que isso aconteça. Mas devemos agir de uma forma civilizada. Uma das possibilidades é questionando os nossos parlamentares, senadores, deputados federais, para que eles possam se posicionar em relação a isso. O STF não pode dar um sentido diferente para a lei que foi criada pelos legisladores. Nesse sentido, então, nós temos aqui a hashtag FGTS sem limite, para a gente propagar e trazer aí uma adesão a esta causa do trabalhador. Agora comenta aqui, vê o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixa um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postamos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.